O que fizeram no Dragão Caixa hoje foi uma vergonha. Eu tenho 19 anos, sou sócio do Porto, desde os 4 anos. O que fizeram aos sócios do futebol do Porto é uma vergonha. E todas as pessoas que estão lá e têm culpa na Assembleia Geral de não terem adiado e continuar a ver cenas de pancadaria à meia-noite, gente a ir trabalhar amanhã e ter a tornar cenas de pancadaria. Isto é uma vergonha. Descrever o que é que se passou lá. As pessoas estão a falar, a tentar dar a sua opinião e não lhes deixam. É um condicionamento geral, desde o início, desde as 21 horas. Desde o P1 até alterarem a sala, terem desmando à Pau Dragão Caixa quando já se sabia a afluência que ia ser. É uma vergonha. O que se passou hoje é uma vergonha total. Fechem este clube. Este clube precisa profundamente de repensar aquilo que é o Porto, porque isto não é o seu Porto. A mim não me acondicionou nada, felizmente, mas assisti. Mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha. O que aconteceu hoje foi uma vergonha total. É isso que eu tenho de dizer.